Olá bonitos e bonitas! Vamos falar de cabelo? Pois é, vim trazer para vocês uns penteadinhos com nossa maravilhosa bandana Quem aí? Quem aí não tem uma? Eu duvido, duvido você não tem uma bandana na sua casa Pois é, um acessóriozinho essencial que dá para usar de várias maneiras Irei ensinar para vocês alguns penteados que a gente pode fazer com a bandana Fica de olho, olha aí! Se inscreve no canal, clica no gostei e simbora! E para o nosso penteado iremos precisar uma bandana, uma xuxinha, era bom preta Mas como eu sou esculhambada, não sei onde está a minha xuxinha preta, peguei essa mesmo Uma escovinha não utilizável, tá gente? E um gelzinho ou uma gelatina, tá bom? Vamos lá para o primeiro penteado Vocês pegam a bananinha... a bananinha não, a bandaninha forma o triângulo Aí vocês vão dobrando ela Tô dobrando aqui! Ó, deixa ela assim, tá vendo? Aí vocês dão um nozinho, tô dando um nozinho ao meio Tá vendo o nozinho? Vou pegar a minha xuxinha Amarrar aqui um pouco o cabelo Tô de Pantera Negra, gente! Vamos lá, era melhor aqui embaixo Dá um nozinho... solta os bebelos Pronto! Pega um gelzinho... ui! Pega um gelzinho Dá uma ajeitadinha aqui Ah, bonito! Eu amo esse penteado! Pode arrasar! Vamos agora para o segundo penteado Vamos tirar a bandana Ai! Desmancha o nozinho Ó, vamos desmanchar o nozinho E agora a gente pode... agora aqui um cabelinho Pra dar um charminho Dar um charminho Deixa dobradinha do mesmo jeito Põe... que é pra quem não gosta do nozinho Ao meio... mas eu prefiro com o nozinho no... deixa a xuxinha logo aqui Segundo penteado... ai eu prefiro com o nozinho no meio Agora vamos para o terceiro penteado Ainda com ele ao meio, ó Só vem... ai peraí Deixa eu amarrar... que fica melhor Ai esse aqui eu uso demais Esse com o nozinho no meio eu amo Um shop... um tênis Um camisinha, um shortinho Um... cheiro muito grosso Ah! Peraí Ah! Torturão, né? Tcharam! Vamos agora para o terceiro penteado Gosto do meu, hein? Prefiro pegar o cabelo Ai, cadê? Prefiro pegar o cabelo todo Amarrar... Nossa, amarrei errado Ah! Uma luta pra tirar essa xuxinha do cabelo Mas deu certo O cabelo tá crescendo Tá ficando horrível pra amarrar Quem aí tem essa dificuldade? Aí eu faço assim, ó Um coque Aí eu ponho bem aqui embaixo, ó Tá vendo? Aí solto pra facilitar Então vamos lá Dobrada ainda, tá gente? Isso aqui eu gosto de... Pode colocar aqui pra baixo Tá vendo? Ai mulher Eita, parece que dá uma ajeitada Pra não ficar esculhambado Pra não ficar esculhambação Pronto Amo! Porque aqui tá fazendo muito calor Aí eu amo o penteadinho Que deixa o cabelo assim, ó Pra cima Você pode tirar também, ó Deixa aqui Os negocinhos aqui, ó Gostar? Eu não gosto muito Eu prefiro o negócio pra ideia Assim eu não gosto Mas tem quem goste Vamos agora Para o quarto penteado Quarto penteado Esse penteado É bem bonequinha Pega aqui uma parte Do cabelo Eu tenho que fazer isso Minha gente Pra conseguir amarrar Meu cabelo Amarei Ainda dobrado Vem aqui, ó Ah, esse aqui eu gosto também Eu gosto muito desse Eu gosto Um pouquinho mais Um pouquinho mais assim Pra dentro do cabelo Um gelzinho Aqui, ó Ah, esse aqui eu gosto demais dele Vocês gostam desse penteado? E vamos lá Para o quinto E último penteado Tira essa xuxinha Cadê a xuxinha? Tá aqui Vamos para o penteado tradicional Estilo blogueirinha, né gente? Caraca Ai meu pai E aí galerinha Esses foram os 5 penteados Que eu trouxe para vocês Fora que vocês podem usar a bandana De várias formas Em bolsa No pescoço Só usar a imaginação Obrigada por assistir Clica em gostei Se inscreve no canal Beijos